Olá, bem-vindo ao canal Vai Escolhar Por Cá. Neste vídeo vamos falar de Miguel Vicente. Se ainda não é subscrito no canal, subscreva e deixe o seu gosto no vídeo. Miguel Vicente colocou um ponto final no namoro com Bárbara Parada em Fevereiro deste ano. E desde então, não tornou público mais nenhum relacionamento. Mas, a semana passada, Cláudio Ramos deixou no ar a hipótese do vencedor do Big Brother já de ter um novo amor, mas optou por não revelar o que sabe. A pergunta que eu lhe fiz foi, como estava ao seu coração? Se o Miguel quiser que eu diga aqui porque lhe perguntei isso, eu posso dizer. Mas nem o Miguel fica bem, nem eu fico, afirmou Cláudio Ramos. Depois disso, Miguel Vicente levantou suspeitas que podia estar a namorar ao mostrar-se no cinema com outra pessoa. Mas Margarida Menezes, ex-concorrente da Casa Segredo 7, garantiu que o vencedor do Big Brother é homossexual. Oh pessoal, esqueçam. Ele não tem namorada. É namorado. Tem de filme e ele nem de mulheres gosta. Por mim, nada contra. Mas dá-me para rir esta conversa quando a fruta outra. Por isso, o Cláudio Ramos disse o que disse. Escreveu a ex-concorrente da Casa de Segredos. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos num próximo vídeo. Conto consigo. Até lá.